Teu filho tem oito, né? Teu filho tá numa janela, ele acabou de passar por uma janela, que é assim, se uma criança, imagina lá o mogli, que foi criada na selva lá, sete anos, se ela não aprender a falar, fecha a janela, nunca mais aprende. Caramba, é? Então é uma janela que a gente chama de poda neural. Então uma criança, ela tem muito mais neurônico no adulto, ainda não se sabe bem esse número, porque você tem que ter uma criança recém-nascida, natimorta, né, não recém-nascida, ela tem que estar morta, a família doar pra ciência, a ciência testar, puta, amostra difícil. Mas se sabe que ela deve, hoje a gente tem 86 bilhões adulto de neurônios, uma criança deve ter 200 bilhões. Então, por exemplo, uma criança até sete anos, ela é muito suscetível ao estímulo. Mano, você pega uma criança de cinco anos, põe na Alemanha, velho, seis meses tá falando alemão, fluente. Então dizem que é de zero a oito que é uma esponja, né? É, sete, oito, porque biologia não conhece calendário, né? Então tem essa... Sete, oito. Sete, oito é essa janela. Por que que é uma esponja? Porque é onde acontece essa poda neural. Aí o cérebro pega tudo que ela aprendeu, fala, ela usou neurônio pra isso, ela usou neurônio pra aquilo, pra aquilo, legal. O que não usou, mata, descarta. Ah, que doido dele. E ela descarta. Você quer ver um negócio só, fechando aqui? Por exemplo, quando a gente vai falar o T do inglês, a gente tem uma puta dificuldade. Ou o chinês falar frango. Por quê? Porque a gente não aprende o fonema na infância, depois é difícil de aprender, cara. Caramba, mas... O chinês tá ouvindo frá. Ele ouve frá e ele acha que ele tá falando frá. Por quê? Como não tem... Aliás, flá, né? Porque como ele não tem o fonema frá, ele não tem o fonema. Então o que o cérebro faz? Busca o que tá mais perto. Ah, que ideia. Sabe quando ele tá aprendendo inglês que a gente fala dê? Aí o cara, não, é dê. Aí você fala, é dê. Ele, não, dê. Você fala, pô, papo de louco, velho. Eu tô falando a mesma coisa que o cara, né? Tem um episódio do Friends, que é assim que aquela fib tenta ensinar francês pro Joey. É bom, é bom esse. Sei lá, vi, não sei o que lá. Ele fala, flú, papalú. Achando que ele tá falando tudo certo. Não tá falando nada errado. Porque imagina assim, que você tem um fonema aqui e um fonema aqui. Você aprendeu. E o que a pessoa quer que você fala tá aqui. O cérebro fala, ah, vou pegar esse aqui que tá mais próximo. Então a gente realmente perde a capacidade de ouvir um novo fonema. E de falar. Por isso que o chinês, mano, você pode ensinar ele a falar frango o quanto quiser. Ou o brasileiro falar, ó, o dê. Aquele th, thr, o aplicativo novo aí, né? Os gringos, thread. Thread. Você fala, é, threads. Ele fala, não, threads. Thread. Você fala, pô, é thread, pô. Aqui pra nós é thread. Então essa janela, ela é importante. Depois dessa janela, você vai ter outra aos 25. Ou seja, imagina que o cérebro, agora eu vou... Mas rapidinho, é impossível uma criança, se ela estiver num ambiente mais ou menos normal, ela não aprender a falar até os 7, né? Sim. Ela vai aprender naturalmente. Vai estar até contato normal, né? Se ela não tiver nenhum problema auditivo e tal. Sim, auditivo e tal. Uma criança típica vai aprender a falar. O que acontece é que, assim, essa janela dos 7 anos, se você perder ela, vamos pegar o mogli lá, vamos pensar num exemplo extremo. E falar, ó, achei o cara na selva com 20 anos, agora vamos ensinar português. Não aprende. Existe um caso desse. É impossível, assim? É impossível. É, impossível. Caramba. É impossível. É impossível. Perdeu. É como se o cérebro falasse, até 7 anos, você vai desenvolver um aprendizado dessas coisas aqui. Então, aquilo do mogli é plausível. Se ele foi criado por, sei lá, lobos, ele desenvolve uma comunicação. Tem uma história dessa, de um menino indiano, que depois que... Porque, assim, acharam o moleque no meio da selva, trouxeram para a civilização, e é só sofrimento, né? Porque ele não sabia andar direito. É a mesma coisa. A história do mogli da vida real, indiano, o menino. Tarzan, mogli. É. Tarzan, exatamente. Exatamente. Se você achar uma criança, depois deixa ela na floresta mesmo. Seria melhor... Não. Pior que seria melhor, cara. Porque é igual você pegar um bicho selvagem e pôr na tua casa e achar que ele vai se adaptar. Pô, agora tem ar-condicionado. Mas às vezes eles se adaptam, né? É, o gambá se adaptou. Pequeno, né? Pequeno? Não. Um bicho pequeno. Ele não era pequeno. Já era adulto? É, eu vou dizer assim, eu imagino que devem ter regras, algumas regras, às exceções, né? Será que ele estava cansado, mãe? Cansado de lutar, sei lá, de te brigar. Ele se adaptou melhor, né? E só pra fechar, porque eu vou abrindo, e eu fui diagnosticado com TDAH, né? Então faz parte da minha terapia voltar no assunto que eu abri. Então assim, como esse cérebro, imagina que esse cérebro de uma criança, de um adolescente, lembra do Ghost, quando tinha o barro lá de argila, aquele negócio que fica girando? Você faz assim. Se ele está bem molhado, qualquer movimento que você fizer, se você bater o dedo assim, ele faz um buraco. Conforme ele vai secando, você consegue fazer um buraco. Mas você já precisa de uma ferramenta, uma ferramentinha. Se ele secou totalmente, velho, você tem que vir já com um negócio, uma marreta ali pra quebrar. Então o cérebro, imagina que ele vai fazendo isso, ele é um concreto que vai secando. Ele nunca seca 100%, lá, uma pessoa de 90 anos pode aprender. Mas você nunca vai ver uma pessoa de 90 anos mudando de comportamento assim do nada. Agora criança de 1 pra 2 é uma vida de 2 pra 5, é outra criança de 5 pra 7. Mano, cadê aquela criança que morava aqui? Adolescente, mano. O pai olha assim e fala, cadê aquela criança, mano? Tem um marmanjo aí barbado, calçando 42. Gigantão. E aí a droga, a bebida, a água, todas essas coisas, a pornografia, tudo isso, impacta nesse cérebro porque ele é um negócio de barro molhado. Então quando você dá um estímulo de dopamina, você zoa aquilo ali porque ele é muito sensível. Uau, nossa, eu estava assistindo um corte aqui, você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes, porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. peraí, eu?